Bora, bora, façam suas apostas Eita bacudo Que foi, pinto pequeno? É isso aí que tu tá falando aí, pô Oxi, xixi, xixi, tu tá com bosta na orelha que tu não tá escutando, é miséria? Eu tô falando aqui, ó, façam suas apostas Oxi, meu irmão, eu sei, tabacudo, tu quer que eu jogue esse som na tua cabeça? Oxi, responda a pessoa no ignorância Mas que aposta é essa aí? Aposta de quê? Oxi, pai, que tabacudo chega da raiva, mano Não sabe de nada que acontece na escola, mano Daqui a pouco a diretora morre e tu não sabe Oxi, vai ter briga atrás da escola daqui a 30 minutos Oxi, eita miséria, boy Briga? Briga de quem? Quem é que vai brigar nessa merda aqui? Oxi, eu sou tua namorada pra ficar te contando, é tabacudo Se tu quiser saber quem é que vai brigar É só aparecer lá atrás da escola, tabacudo É nóis Galera, bora, galera, façam suas apostas, meu irmão Oxi, e aí, meu irmão, ninguém vai apostar nessa miséria, não, eu quero ganhar dinheiro Eu preciso pagar o que eu tô devendo na cantina Ei, donzela, eu soube que vai ter briga atrás da escola, é verdade Eita miséria, ei, cocota É verdade, cocota, vai ter briga atrás da escola Olha Tu é muito linda, vice Obrigada Mas eu não quero tu não, porque tu é feio Olha, quem é que vai brigar atrás da escola? Xuxu, 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 xuxu Rapaz, que tabacuda Rapaz, pronto, nojenta Fica me chamando de feio Rapaz, também eu não vou dizer quem é que vai brigar nessa merda, não Se tu quiser saber, tu vai pra lá, pra trás da escola Puxa, moral Seu pai, que pirradonzela Ela fica se achando só porque tem um iPhone Não, pô, então Relaxa, deixa ele, ele vai ver o que vai acontecer com ele, aquele cabra safado Para de chorar, meu irmão, é isso aí caiu, meu irmão Ele falou da tua mãe, pô, se eu fosse tu Eu já chegava dando uma voadora na cara dele, pô Quando ele estivesse na cantina Pô, tia, eu quero uma coxinha, tu já chegava Tome no pé do ouvido dele Ah, pô, porque ele tá achando que eu sou donzela, tá ligado? Ele tá achando que eu sou donzela, pô Ele falou da minha mãe, pô, ele falou da minha mãe Ele tá pensando o quê? Ele só pode estar comendo bosta Não é, meu irmão, esse pirra é maluco, ele deve comer merda, pô Tô dizendo é tu? Não, pô, então deixa ele, ele podia falar qualquer coisa do meu pai Ele podia botar pra arrombar no meu pai Mas falar da minha mãe não, parceiro A minha mãe é sagrada Bora, 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 meu irmão, faça as suas apostas Ei, pito pequeno, que merda é essa aí? Que aposta é essa aí, meu irmão, que tu tá falando aí? Bom dia pra você também, miséria Nem me dá bom dia Oxi, isso aqui é aposta Tô combinando aqui a aposta da briga que vai ter atrás da escola Eu tô sabendo dessa briga aí Tu tá sabendo que sou eu que vou brigar? Sou eu que vou brigar nessa briga aí, nessa merda, tá ligado? Eu tô invocado aqui, eu tô doido pra dar um murro em alguém É tu que vai brigar, é? Parece um gafanhoto, tu vai levar um pau da miséria Oxi, como é que é a história, meu irmão? Tu quer levar um murro na tua cara? Tu vai bater em mim, é? Tu vai bater em mim, tá nervoso, é? Tá nervoso, ó, a pitoca pequena tá nervoso Calma, meu irmão, calma, meu irmão Não se descontrola, não O cacete tem que ficar focado na briga Oxi, vai ficar nervoso, é que calma Eu aposto 10 reais que meu amigo vai ganhar nessa merda Pronto, meu irmão, demorou E eu aposto 10 reais que ele vai perder esse gafanhoto Pronto, meu irmão, a aposta tá feita Bora, meu irmão, e aí, galera Faça suas apostas, meu irmão Bora, faça suas apostas aqui, ó Já apostaram 10 reais que o Caio vai ganhar Ó, meu irmão, é o seguinte Eu boto 50 reais em mim Pode botar 50 reais que eu vou ganhar nessa miséria E que miséria é tu, meu irmão? Que eu não te conheço Quem é tu? Eu sou o Clebson Tabacudo Sou eu que vou brigar com o bicho lá Com o Caio, Caio Tabacudo Caio Gafanhoto, tá ligado? Sou eu Fui eu que falei da mãe dele, pô Ah, meu irmão, oxi, que ruim É tu que vai brigar com aquele Tabacudo Eu não vou com a cara daquele menino, pô Por isso que eu apostei 10 reais e tu ganhando, pô Eu falei que tu ia ganhar nessa miséria Pra tu ganhar, viu? Que eu não quero perder meu dinheiro, não Então, miséria Tu é doidão Tu apostou 10 reais em mim Pô Aí sim, meu irmão Agora, ó Se eu perder a briga Eu tenho culpa não, meu filho Quem apostou foi você Você que foi maluco Pô Apostei 10 reais e tu Tu vai ganhar, pô Relaxa Aquele bicho ali parece uma muriçoca, mano O pirra mago da miséria Não é, meu irmão? Acho que aquilo ali é um dozeno Parece uma muriçoca, mano Eu vou arrebentar com ele, ó Esquivou pra esquerda Deu um murro aqui, ó Tome na cara Então, miséria Vai começar a briga, viu? Vai começar a briga, viu? A briga vai começar Ai, esse Caio é tão lindo, né? Oxe, menina Tu tá com o olho aonde? Caio é feio que só a miséria E aí, miséria Foi tu que falou da minha mãe, não foi? Oi, fui eu mesmo que falei Por quê? Fui eu mesmo que falei da tua mãe Aquela donzela Ô pai, que miséria Ele ainda confirmou que foi Meu irmão, vem cá Tu não tem medo do perigo, não, né? Tu tá doidinho pra morrer, né? Que perigo, meu irmão Tá achando que eu tenho medo de tu? Eu tenho medo de tu, não Muriçoca Meu irmão, vem Esse bicho tá doidinho Pra levar uma voadora na cara É isso mesmo, parceiro Eu tô doido Eu tô maluco Pra levar uma voadora Bem no meio da minha cara Então por que tu não vem Dar uma voadora em mim? Façam suas apostas Façam suas apostas Bora, Caio, meu irmão Dá um murro na cara dele logo Pra ele parar de ficar falando merda Meu irmão, vai Parece que eu já tô vendo Esse Caio Muriçoca Vai levar um pau da miséria Já tô vendo já Ele vai quebrar no meio Porque ele é mago, tá ligado? Não aguento a cair Quando ele cair Vai se partir no meio na hora Deixa ele Ele tá achando que eu sou do zero, pô E ele vai levar um murro na cara dele Eu tô dizendo Meu Deus do céu Para de conversar merda E briguem logo Bora, Caio, meu irmão Dá uma voadora Bora, meu irmão Dá um murro nesse gafanhoto logo Estou ficando invocado já Deixa seu corpo sargando Eu vou te balancar Deixa seu corpo sargando Eita, foi isso Eu adoro uma briga Deixa seu corpo sargando Eu vou te balancar Deixa seu corpo... Oxe, 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 oxe Pai, que briga feia da miséria Ninguém bate em ninguém Vai te lascar Oxe, meu irmão Não é Bora, miséria Dá uma voadora nele logo Pô, eu postei dinheiro E tu, vcaba safado Oxe, meu irmão Como é que esse bicho Levou uma voadora Do gafanhoto Ai, minha cara Tá vendo? Tão cá, meu irmão Eu te falei Eu sabia que tu ia dar um pau nele Eu achei que ele ia perder Eu perdi meu dinheiro, velho Os dez reais que eu ia pagar Que eu tava devendo na cantina Que merda Bora, meu irmão Passa o dinheiro, tabacudo Tá bom, pô Calma, eu vou te dar Eu sou uma pessoa de palavra Ó, tá aqui teu dinheiro Oxe, miserável Foi embora Vai te lascar, meu irmão Eu comprei a frada da criança A criança desde que nasceu Que tava dando palada Oxe, miserável